Foi um acidente ontem à noite, próximo à entrada da cidade do Conde, na BR-101. Segundo a polícia, um carro teria batido na traseira da moto. Foi um acidente, uma colisão traseira, né? O condutor entrou em contato, o próprio condutor que bateu na motocicleta entrou em contato com a PRF, informou que a moto vinha sem farol, ele não viu, colidiu. E com medo aqui dos populares, acabou se evadindo do local. Mas informou que iria se apresentar à delegacia amanhã. O condutor da moto veio a óbito. Sempre a moto leva a pior, né? Porque o impacto todo do acidente é no corpo da pessoa. E aí ele foi atingido na traseira, acabou perdendo a vida nesse acidente. E um jovem de 22 anos ficou feliz.